J.P.L. Rocks, vai segurando aí Propaganda política, propõe prevendo propina Passando por problemas, petróleo prioriza Pensamento pesado, pesadirão povo Porque pedimos progresso, pensando pouco Peço paz pro país, partido periculoso Peço paz pro país, partido periculoso Seguição política, padrão precário Pessoas por precaução, padrão planalto Pesado, pede paz, povo prejudicado Passado por profina, presente por final Poder paralelo Particularmente o país, pede do progresso Peço prospero Pensamento pesado, pesado, potencial preservo Muito bom, vamos fazer um, um Propaganda política, propõe prevendo propina Passando por problemas, petróleo prioriza Pensamento pesado, pesadirão povo Porque pedimos progresso, pensando pouco Peço paz pro país, partido periculoso Peço paz pro país, partido periculoso JBL Rocks, pesadirão povo Só lançamento né, exclusividade é aqui ó Funk da quebrada, pesado Pesado, 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 pesado Propaganda política, propõe prevendo propina Passando por problemas, petróleo Passando por problemas, petróleo prioriza Pensamento pesado, pesadirão povo Porque pedimos progresso, pensando pouco Peço paz pro país, partido periculoso Peço paz pro país, partido periculoso Servição política, padrão precário Pessoas por precaução, parou plano alto Pensador, pede paz, povo prejudicado Passando propina, presente propina Poder paralelo Particularmente país, perdido progresso, peço prospero Pensamento pesado, pensando potencial, pesado Muito bom, vamos fazer um, um Propaganda política, propõe prevendo propina Passando por problemas, petróleo prioriza Pensamento pesado, pesadirão povo Porque pedimos progresso, pensando pouco Peço paz pro país, partido periculoso Peço paz pro país, partido periculoso JBL Rocks PESSE PORaa PESSE PORA PESSE PORA PESSE PORA PESSE PORA